Olá, meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo site radiestesia.net, que hoje é o maior site de radiestesia da língua portuguesa. Nós falaremos neste vídeo a respeito de dicas para o melhor aproveitamento do uso do pêndulo, que é o nosso instrumento principal em radiestesia. E eu lhe peço sempre, gostou do vídeo? Dá um joinha aí embaixo, compartilha esse vídeo, divida este conhecimento com outras pessoas. Você estará nos ajudando a divulgar nosso trabalho e estará também auxiliando na divulgação da radiestesia. Então, vamos começar com as nossas 10 dicas para o uso do pêndulo. Isso, gente, é imprescindível. Para ser um bom radiestesista, estude radiestesia. Não basta apenas a pessoa treinar que o movimento horário é sim e que o movimento horário é não. Radiestesia é muito mais do que isso. E o estudo conjugado com a prática é que formará o radiestesista. Então, não percam a oportunidade de estudar. Façam bons cursos, procurem se ligar, no caso, a comunidades que existem no Facebook, fóruns que existem na internet. Procurem enviar e-mails para quem conhece, enviar e-mails para especialistas. Não tenham medo de fazer perguntas. É perguntando que nós podemos conhecer mais sobre esse assunto. Então, estudem sempre. Leiam tudo o que puderem e leiam profundamente. Ok? E além do estudo teórico, faça um estudo prático. É isso mesmo, gente. Não adianta a pessoa tentar estudar várias técnicas de radiestesia ao mesmo tempo. Eu vejo acontecer muito isso. A pessoa lê algum livro de radiestesia, começa a praticar aquilo. Nisso, adquire um outro livro. Aí a pessoa já começa a estudar uma outra forma de praticar a radiestesia. Então, a pessoa nem terminou ainda o primeiro treinamento. E já parte para um novo treinamento. Deixa o anterior na metade. Depois ela começa um terceiro treinamento sem ter terminado nenhum dos dois. Então, é muito importante. Se você entrar em nosso site e pegar, por exemplo, método para o uso do Pindro, treine aquilo um tempo antes de utilizar uma nova técnica. Se você está fazendo um curso, procure colocar aquela metodologia em prática por um determinado tempo, até você estar seguro. Depois, passa-se para uma nova técnica. Estudar várias coisas simultaneamente, na verdade, só auxilia o diletantismo. Ok? Isso mesmo. Relaxamento é imprescindível para o radiestesista. Sempre, antes de começar os seus exercícios, procure relaxar por alguns minutos. Tirar um pouco a mente dos problemas do dia a dia. Lembrando também que o relaxamento, no caso do radiestesista, é um relaxamento leve. O radiestesista, principalmente quem está começando, não deve nunca chegar em um relaxamento profundo. Senão, não sai radiestesia. A pessoa fica muito propensa, no caso, ao sono. Ok? E o radiestesista precisa estar alerta. Então, nós precisamos de um relaxamento, principalmente físico, que seja leve, para podermos praticar com qualidade. Um complemento do relaxamento que nós falamos anteriormente é a concentração. É impossível chegarmos a bons resultados se o operador, se nós não estivermos concentrados no objetivo que nós temos em mente. Então, quando for praticar radiestesia, quando empunhar o pêndulo e for utilizar, em uma pesquisa qualquer, foque a sua atenção naquele momento, naquele local, no que está sendo feito, naquele momento exato. Tire a sua mente das coisas externas, dos problemas do dia a dia. Procure manter a sua atenção no foco, na sua mesa de trabalho, no gráfico que você está utilizando, no pêndulo e, principalmente, na questão proposta. Isso é extremamente importante. Radiestesia, ela significa sensibilidade às radiações. Ela não é uma forma de adivinhação. Então, procure centrar as suas pesquisas naquilo que realmente faz parte da radiestesia. Quando um radiestesista está em um terreno e ele passa por cima de água, ele detecta, ele percebe a presença de água. Ele não adivinha que naquele local existe água. Então, a radiestesia, ela não é uma forma de adivinhação. Então, perguntas, como se o namorado vai ligar à noite, ou se alguém que lhe deve vai pagar, elas não fazem parte da radiestesia. Você pode utilizar um pêndulo, fazer perguntas, elas podem ser corretas ou não. Porém, neste caso, nós já não falamos mais de radiestesia, que é a sensibilidade às radiações. Nós estamos falando, realmente, da utilização do pêndulo como forma de manifestar a intuição, o que já é uma outra coisa, ok? Nenhum julgamento contra, mas procure manter a radiestesia dentro, realmente, do foco dela. Será muito importante para o seu desenvolvimento. Ainda sobre, no caso, as perguntas aqui, é imprescindível fazer. Se nós queremos uma resposta correta, nós devemos perguntar da forma justa. Isto, em radiestesia, é extremamente importante. Tanto que, alguns autores se dedicaram somente a este assunto. Nós temos um artigo em nosso site, que se chama Método para o Uso do Pêndulo, onde o autor deste artigo, que nós traduzimos, vai falar muito a respeito de como formular as questões de forma correta. Tenha sempre em mente esta necessidade. Muitos radiestesistas, inclusive, experientes, ok? Eles, inclusive, chegavam a escrever as perguntas para ter certeza de que elas estavam bem formuladas. Se você tiver alguma dificuldade com a formulação de perguntas, faça isso, que com certeza lhe ajudará muito. Isto mesmo, sempre que for fazer alguma pesquisa, regule a altura do fio do pêndulo que você utilizará. Isto ajudará a sintonizar-se mentalmente com o objetivo, ok? Então, quando você for avaliar uma pessoa ou pesquisar sobre um elemento, se é sobre uma pessoa, você pode ir sobre a palma da mão, no caso, ir soltando o fio devagar até o momento que o pêndulo começa a fazer o giro horário, indicando que encontrou uma sintonia com a energia da pessoa. Então, esta altura, que é variável de pessoa para pessoa, inclusive, ela é uma altura excelente para a pesquisa em relação àquilo que nós temos à frente, seja uma pessoa, seja um elemento, seja um local, ok? Procure regular sempre a altura do fio do pêndulo para obter respostas mais precisas. Importantíssimo! Sempre saiba quais os termos que estão em um gráfico. Sempre saiba o significado das palavras que você pesquisa. Muita gente entra em contato, nos envia e-mail, dizendo assim, eu estava pesquisando, eu estava utilizando um gráfico, descobri que o problema da pessoa era a OVP. O que é a OVP? Não é assim, gente. Para utilizarmos algum gráfico, nós temos que conhecê-lo, nós temos que saber exatamente o que nós estamos pesquisando. Quando nós encontramos um determinado problema, o radiestesista tem que saber do que se trata, ok? Então procure sempre ter ciência dos termos, dos significados e uma compreensão mais ampla dos conceitos envolvidos. O seu trabalho realmente ganhará muito com isto. Pois é, não é muito comum que um problema esteja ligado a muitas causas, ok? A natureza é sintética em suas manifestações. Nós podemos realmente ter vários efeitos que advêm de uma mesma causa. Mas nós não temos normalmente muitas causas envolvidas em nenhum problema. Seja sintético. Isto é extremamente importante. Porque se a pessoa não conseguir focar a avaliação dela em pontos muito precisos, o consulente não saberá exatamente o que deve trabalhar. E nem o terapeuta radiestesista, ok? Se uma avaliação está mostrando muitos problemas, muitas causas, procure observar essa avaliação, talvez de um novo ângulo, detectando realmente aquilo que é mais importante. Para isto, realmente, o domínio de alguma forma de medição em radiestesia, além do uso do pêndulo, no caso, para sim, para não, o domínio, através de sistemas de medição, auxilia muito. No caso, o uso do biômetro, por exemplo, ou gráficos escalares que indiquem medidas, ok? Através desses gráficos, nós podemos encontrar facilmente, dentre vários eventos, aqueles que são mais importantes. E por fim, é verdade, nós podemos fazer tudo isso e muito mais, e mesmo assim, não obtemos boas respostas, ok? Isso acontece porque não é todo dia que tem pão quente. Por mais que o radiestesista treine, a sensibilidade, nós devemos entender que, infelizmente, a sensibilidade é flutuante. Então, em determinados períodos, os resultados podem ser melhores do que outros. Em um dia que a sensibilidade não está boa, o ideal é não ficar tentando inventar muito. Simplesmente, descanse um pouco, retome a pesquisa em outro dia, não fique se cobrando a necessidade de resultados, porque isso acontece, gente, com todo mundo, ok? Com o passar do tempo, isso daí, certamente, a ocorrência da sensibilidade, no caso, diminuída, ela vai se tornando, obviamente, cada vez mais rara, certo? Até porque o radiestesista mais experiente, ele já vai percebendo quando está cansado, descansa um pouco mais, alguns dias e tudo mais, ok? Mas não tentem forçar, procurem entender os próprios limites. Infelizmente, muita gente, por não aceitar os próprios limites, acaba recorrendo a saídas mais ou menos esotéricas para tentar resolver o problema e acabam caindo, na verdade, num reino de fantasia, que não melhora os resultados. Pelo contrário, os resultados saem, no final das contas, muito piores. É isso aí, gente. Como vocês podem ver, são diversos os fatores que influenciam a qualidade de uma pesquisa em radiestesia. Estas dicas que nós passamos, Kermit, elas auxiliam muito, ok? Eu posso até dizer que faz parte das dicas mais importantes que os radiestesistas devem ter em conta, certo? Então, procurem ter isso em mente, procurem aprofundar o conhecimento e praticar. Radiestesia, ela é um conjunto. Nós não podemos nos atirar somente à prática sem o estudo. E o estudo sem a prática também vai ficar capenga. Então, procurem sempre estudar muito e praticar mais ainda, certo? Boas pesquisas a todos!